Fala Gustavo, desculpa viu gente, tô meio gripado, mas tamo indo. Boa noite gente boa, sabe dizer se vão começar a colocar a ágil na dominar? Ô Gustavo, então, o que eu tenho pra falar sobre a dominar, a linha da bajagem e a dominar aqui no Brasil, tá? Antes da gente entrar sobre ágil e essas paradas, eu já vou adiantar pra você que não. Aparentemente tudo que tá sendo tratado, principalmente em relação a bajagem aqui no Brasil, é que a marca tem uma política de preço mais transparente quando você compara com as suas concorrentes aqui no Brasil, né? E a prática do ágil é nada mais é que uma forma legal de precificação autônoma, né? Que o cara vai, coloca a precificação dele e beleza. E fora o ágil, as concessionárias ainda fazem o bendito do que você não pode invadir a região de outra loja. Vou dar um exemplo pra você, tá? Eu, aqui na minha cidade, se eu quiser ir na cidade vizinha comprar uma loja, uma moto, eu não consigo, principalmente for um concessionário Honda. Ele vai falar pra mim, não, você tem que comprar na cidade onde você mora. Isso é um absurdo, tá? Então a lei, além da precificação do ágil, eles também praticam isso. O que vemos na bajagem hoje? A bajagem, parece até que eu tô fazendo um merchan, mas eu tô falando a realidade pra você, tá? A bajagem hoje é a única empresa que trabalha sem a política do ágil por hora, tá? E eu acho que vai continuar assim por um tempo ainda, porque o seu Valdir, né? O Valdir lá, o CEO da bajagem, pra quem não sabe, ele é o Country Manager, né? Daqui da bajagem no Brasil. Ele é a metodologia de trabalho da bajagem aqui no Brasil. Porém, nem tudo são flores. Eu já tenho recebido vários relatos que o preço de manutenção da bajagem subiu um pouco em várias lojas, tá? Com o preço de manutenção ficando um pouquinho salgado. Parece que tá sendo feito mais ou menos a mesma coisa que a Royal Enfield fez aqui no Brasil, lá atrás, né? Que tinha um preço mais coerente e depois a manutenção ficou um pouco mais cara. Eu recebi vários relatos que a manutenção da bajagem mudou o valor, tá? Então, pra galera que fala assim, ah, mano, se eu só falar bem da marca, ah, não sei o quê. Não, eu tô falando pra você que a marca é boa, tá fazendo um bom trabalho, tá tendo um pós-venda excelente, com preço fixo, tanto de PPS quanto no preço final da loja. Não estão cobrando frete, porém, o preço de manutenção, principalmente nas revisões, estão ficando um pouco mais salgados, tá? E não é isso em uma ou duas lojas, não. Mas em relação ao ágil, voltando a falar do ágil, por hora não tem nem previsão da bajagem começar a cobrar ágil, segundo o que eu fiquei sabendo, tá? Pode chegar mês que vem e já começar a cobrar ágil. Eu, em conversa com os membros aqui do canal, inclusive, se você não for membro, considere se tornar membro aqui R$4,99 por mês, preço de um salgado aí, você fica membro aqui e ajuda o canal também a se manter, beleza? E você participa da nossa comunidade especial pra membros que você vai ter acesso quando se torna membro aqui no canal. Mas, enfim, né? O que vocês têm que entender é que a bajagem agora não tem uma previsão prévia, né? De começar a cobrar o ágil. Já tá especulando aí. Eu não gosto muito de falar sobre aumento, né? Que tá pra vir um aumento ou então se amonta. Já tentei vídeo no YouTube da galera falando, ah, vai subir, ah, o preço da moto vai subir. Cara, eu acho que, assim, nós temos que ser pé no chão pra falar dos preços, beleza. Mas também, ao mesmo tempo, a gente não tem que ficar fomentando aumentos, entendeu? Ficar reverberando, ah, vai subir, vai subir, porque isso meio que dá margem pra um possível aumento, né? Eu não sei, eu não tô falando que é por conta disso que vai subir. Lógico que a marca, ela tem a sua estratégia, né, de precificação. Mas quando a gente fica reverberando certos assuntos, isso meio que dá uma impressão que a gente já tá fazendo caminho pra marca subir o preço. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, essa coisa de ficar falando, ah, vai subir o preço, ah, não sei o quê. Cara, de uma forma afirmativa e não de uma forma especulativa pra causar reflexão, é um pouco perigoso. Então, a Bajaj, por hora, aparentemente, por hora, né? Aparentemente não. O que está sendo falado, tanto nos bastidores, quanto nas lojas, em qualquer loja que você for, é que a Bajaj não irá cobrar o bendito do ágil tão cedo. E eu acho que ela tá super certa em quanto a isso, porque é uma marca que tá se estabelecendo aqui no Brasil. Está atraindo mais empresários pra começar a trabalhar com essa marca aqui no território nacional. Então, eu acho que agora fazer uma precificação, assim, de ágil vai dar uma queimada nela em relação ao público. E, querendo ou não, hoje, o público de hoje, de motos, em relação ao ano passado, mudou muito, tá? Eu vejo pela galera que chega no canal todos os dias, é uma galera que é mais, é... Que usa... Uma galera que... Como é que eu posso explicar pra vocês? É uma galera que usa mais o raciocínio na hora de comprar. É uma galera que pensa mais a respeito do que vai comprar uma loja. Uma moto numa loja, né? Não chega lá na emoção e fala, ah, eu vou comprar essa moto. Não. O que eu tô vendo, e eu até comento isso com os membros do canal, inclusive, eu peço para que os membros confirmem aqui embaixo, né? Fala pra galera se realmente eu não falo isso no grupo dos membros. Porque o público que tá agora no motosicleta, principalmente no garagem de notícias, é um público que pensa, que chega na loja, questiona. Se tem coisa errada, fala, reverbera, aciona a saque, vai atrás. O Vando, pra vocês terem uma ideia, inscrito e amigo aqui do canal, e membro também aqui, ele comprou a Dominar 200, só que na documentação da Dominar 200 dele, veio 2023, 2023. E teve um conhecido dele que comprou na mesma loja, tá? E já veio 2023, 2024. 2024, ele questionou, por que a minha só veio 23, 2023? Então ele acionou o saque e ele ganhou o emplacamento e o capacete. Olha só pra você ver como que tem que ser feito um trabalho de conscientização na internet. Se fosse qualquer pessoa liga, ia passar batido, isso nem ia haver. E, Danis, quem ia sair prejudicado, no final das contas, ia ser o próprio consumidor. Mas agora o Vando, pela consciência, não falo só por causa do meu canal, porque todo o trabalho que é feito, voltado na reflexão na internet, isso forma consumidores mais críticos, mais analíticos. Por isso que eu falo pra você que, ágil, na abajagem, eu aposto as minhas fichas que, por enquanto, por enquanto que eu falo assim, uns dois anos, tá? Um a dois anos, não terá ágil, principalmente antes da fábrica aqui no Brasil. Beleza, meu querido? Espero que eu tenha respondido isso aí pra você e tamo junto. Um beijo, um abraço.